E aí pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é o passo a passo desse lindo suplá e eu gostaria de mostrar para vocês como ele fica muito bonito. Então pessoal, antes de começar o nosso passo a passo, queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar aquele like maravilhoso para estar nos ajudando a desenvolver cada dia mais nosso canal e também está ajudando no nosso crescimento. Então vamos ao nosso passo a passo desse maravilhoso suplá. Vamos iniciar aqui ó, com o fio 6, com a agulha 3.0. A gente vai iniciar fazendo 8 correntinhas, daqui essa primeira lançada na agulha, vem aqui e trabalha uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vem aqui ó, nessa primeira rolinha, fecha com um ponto baixo. Sobe 3 correntinhas e aqui dentro vai trabalhar mais 23 pontos altos, um total de 24 contando com as três correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, doze, treze, quatorze, 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 quinze, whats, vamos dar uma puxadinha aqui ó, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, 19 Vamos dar mais uma puxadinha, que aqui é pra caber mais cinco pontos altos. 19, 20 21 22 23 24 Agora, você vem aqui, ó, na terceira correntinha, insere a agulha e fecha com um ponto baixo. Baixíssimo. Ficando dessa forma o nosso círculo, ó. Agora, a gente vai subir aqui, ó, quatro correntinhas. Três correntinhas, três pra altura de um ponto alto e uma pra correntinha de separação. Vem aqui, ó, no próximo ponto, insere a agulha e faz um ponto alto. Agora, faz uma correntinha, próximo ponto, um ponto alto. Faz uma correntinha, próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha, próximo ponto, um ponto alto. Essa carreira vai ser dessa forma. Para cada ponto de base, a gente vai fazer um ponto com uma correntinha. Vamos trabalhar aqui, ó, essa carreira, e quando finalizar, a gente volta pra dar continuidade. Ó, segunda carreira finalizada. Fechei aqui na terceira correntinha, ó, e deixei uma correntinha. Agora, a gente vai trabalhar aqui dentro, ó. Vai vir aqui pra dentro da correntinha com um ponto baixíssimo. Vai subir três correntinhas. E aqui dentro, vai colocar mais um ponto alto. Aqui é a metade de um leque. Quando a gente vir aí finalizar, a gente vai fechar aqui com dois pontos altos e meio ponto na terceira correntinha. Então, ó, agora eu vou fazer... Não vou fazer nenhuma correntinha. Vou pular esse espacinho e vou vir no próximo espacinho. Vou trabalhar dois pontos altos. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos no mesmo lugar. Ficando assim com o meu leque. Agora, ó, pula esse próximo espaço. Esse próximo, eu trabalho novamente outro leque. Ou seja, a gente pula um espaço pra trabalhar um leque. O leque é dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo lugar. Ó. Dessa forma, a gente vai trabalhar essa carreira, ó. Pula esse e vem para o próximo ponto alto. Dois pontos altos. Agora, eu faço duas correntinhas. E mais dois pontos altos no mesmo lugar. Então, vamos trabalhar essa carreira seguindo essa orientação. E a gente já volta quando tiver completado. Quando chegar aqui no final, eu volto pra fechar esse leque aqui com vocês. Ó, cheguei aqui no final. Como eu falei que voltava pra finalizar com vocês. Fiz meu último leque aqui antes da emenda. Então, a gente vai fazer agora a emenda, ó. A emenda vai ser da seguinte forma. Eu dou uma laçadinha aqui na agulha, venho pra dentro onde tem os dois pontos. Faço mais dois pontos altos. Agora, eu dou uma laçada na agulha, ó. Venho aqui dentro, na terceira correntinha, insiro minha agulha, puxo e passo de uma vez. É como se fosse meio ponto alto pra ser duas correntinhas. Agora, eu venho, ó. Insiro minha agulha, puxo e faço aqui uma, duas, três correntinhas. Faço mais um ponto alto. Que fiz meus dois pontos altos. Faço uma correntinha. Venho para o próximo leque e trabalho leque sobre leque. Um. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos. Então, aqui, essa carreira, a gente vai trabalhar leque sobre leque com a separação de uma correntinha. Então, vamos trabalhar aqui, essa carreira. E a gente já volta pra dar continuidade. Trabalhando leque sobre leque. E também, é, separando por uma correntinha. E quando finalizar aqui, ó. A gente finaliza do mesmo jeito que a gente terminou essa daqui. Fazendo dois pontos altos e inserindo aqui na terceira correntinha. Então, vamos trabalhar aqui, essa carreira. E a gente já volta. Ó, finalizei minha carreira, ó. E as duas próximas carreiras serão iguais. Da seguinte forma, a gente vai continuar trabalhando leque sobre leque. Continua aqui, ó. Sobe três correntinhas. Faz mais um ponto alto. Agora, eu faço, ó, duas correntinhas. Venho aqui no meio. E prendo com um ponto baixo. Faço mais duas correntinhas. Venho para o próximo leque. Trabalho leque sobre leque. Na próxima carreira, é leque sobre leque. Só que a gente vai fazer três correntinhas de separação. E prender aqui, ó. No ponto baixo. Aqui, a gente tá fazendo duas correntinhas. Na próxima, a gente vai fazer, é... Um ponto baixo em cima. E fazer mais três correntinhas. Então, como essa, a gente já entendeu como vai ser. A próxima é igual, porém, aumenta uma correntinha. Então, vamos trabalhar essa e a próxima. E eu volto pra gente dar continuidade na nossa carreira. Então, vamos seguindo aqui. Seguindo essa orientação, a gente volta quando tiver com duas carreiras prontas. Ó, fiz a outra carreira. Fica dessa forma, ó. Trabalhando ponto baixo em cima de ponto baixo. E na primeira, duas correntinhas. E na outra, três correntinhas. Agora, ó, fechei aqui da mesma forma com um... É... Com meio ponto. Aí, eu insiro minha agulha aqui dentro, ó. Faço um ponto baixo. E vou fazer mais nove correntinhas. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Venho aqui, ó, no próximo leque. Insiro aqui dentro do espaço e faço um ponto baixo. Subo nove correntinhas novamente. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Próximo leque. Insiro minha agulha e faço outro ponto baixo. Então, vamos fazer para cada espaço nove correntinhas e prender dentro do leque com um ponto baixo. Então, vamos trabalhar dessa forma e a gente já volta. Ó, cheguei aqui, já fiz minha cercadura com correntinhas. Agora, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Uma carreira toda de pontos altos fechado. Da seguinte forma que a gente vai fazer. Ou vai inserir a agulha, vai vir aqui pra dentro. Vai subir mais três correntinhas. Vai vir aqui dentro e vai trabalhar mais onze pontos altos. Ó. Três. Onze. Contando com as três correntinhas, a gente vai ficar com um total de doze pontos altos. E a gente vai trabalhar essa carreira toda dessa forma. Onde tem essas correntinhas, a gente trabalha doze pontos altos normais. É... Não tem em cima de um ponto. Não passa... Passa já de uma para a outra. Vamos fazer aqui. E eu já falo como é que a gente faz pra passar de um pra outro. Aqui eu tenho três, seis, nove, dez, onze, doze. Aí, quando eu faço esse último ponto desse espaço aqui, eu já venho direto para o próximo, trabalho novamente doze pontos altos. Então, a gente vai rodear essa carreira, trabalhando toda de pontos altos. E colocando onde tem nove correntinhas, colocando doze pontos altos. Então, vamos trabalhar aqui nossas carreirinhas e a gente já volta pra dar continuidade. A nossa segunda parte do nosso susplá. Aí, ó. Vai ficar dessa forma. Finalizei, ó. E arrematei aqui o fio. Agora, vocês arrematem o fio de vocês, porque a gente vai trocar de cor. Agora, ó. Eu vou trabalhar com o branco, o fio seis também. Eu vou vir aqui, ó. Vou dar uma laçada na agulha, ó. Vou vir aqui, é, nesse primeiro ponto do grupinho de pontos, de doze pontos que a gente fez. E vou inserir minha agulha aqui, ó. Você vai vir aqui, vai trabalhar três correntinhas. Uma, duas, três. Agora, você vai pular, ó. Um, dois, três. No quarto ponto, você vai inserir a agulha, vai fazer um ponto alto. Três correntinhas. E um ponto alto no mesmo lugar. É um vizinho aqui, ó. Que a gente vai trabalhar. Agora, eu dou uma laçada na agulha. Venho aqui, ó. Um, dois, três. No quarto, eu insiro minha agulha e faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Venho no mesmo lugar e faço outro ponto alto. Temos aqui, outro vizinho, ó. Vamos dar uma laçada na agulha, ó. Perceba que você pula um, dois, três. Já vem pegar, ó. O primeiro ponto do grupinho lá, novamente. Aí, você vem, faz um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. E vem no mesmo lugar e coloca outro ponto alto. E assim, a gente vai trabalhar toda essa carreira, ó. Quando a gente terminar essa carreira, a gente volta pra dar continuidade. Lembrando que quando a gente chegar aqui, ó, no final. A gente vai colocar um ponto alto aqui. E fazer três correntinhas e fechar aqui. E já pode arrematar o fio também. Fiz aqui, ó. Do jeito que eu falei. Fiz o ponto alto, as três correntinhas. Fechei aqui e arrematei meu fio. Agora, a gente volta a trabalhar com o fio amarelo. Ó. Eu vou dar uma laçadinha aqui na agulha. Vou fazer um ganchinho. Aí, eu venho aqui. Esse aqui, ó. Pode ser em qualquer um. Prende com um ponto baixo. Dá uma laçada. Vem para o próximo Vzinho. Esse Vzinho, eu vou trabalhar sete pontos altos. Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Fiz aqui, ó, meus sete pontos altos. Venho no próximo V e fecho com um ponto baixo. Dou uma laçadinha na agulha e já venho para dentro do próximo V, ó. Um, dois, escapuleu aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, e sete. Venho dentro do próximo V e fecho com um ponto baixo. Essa vai ser a nossa carreira. Um Vzinho, a gente trabalha sete pontos altos. O outro, a gente trabalha um ponto baixo, que é para contornar. Então, a gente vai fazer essa carreira dessa forma. E a gente já volta quando finalizar ela. Finalizei aqui essa carreira, ó, como ficou. Vou arrematar novamente o meu fio, ó. E vou dar continuidade usando o fio branco. Com o fio branco, ó, peguei aqui meu fio branco novamente. Vou dar uma laçada na agulha. Vou vir aqui, ó, nesse ponto baixo. Vou inserir minha agulha. Vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Vou dar uma laçada. Vou vir aqui, ó, no ponto do meio, que é o quarto ponto. Vou inserir minha agulha. Vou fazer um ponto alto. Vou fazer três correntinhas. Vou vir no mesmo lugar e fazer outro ponto alto. Vou dar uma laçada na minha agulha. Vim no ponto baixo. Vou fazer um ponto alto. Três correntinhas. E no mesmo local, e faço outro ponto alto. Venho no próximo quarto ponto, ó. Um, dois, três. No quarto ponto, insiro minha agulha. Faço um ponto alto. Três correntinhas. E um ponto alto no mesmo lugar. Dou uma laçada na agulha. Venho aqui, ó, onde tem o ponto baixo. Faço um ponto alto. Três correntinhas. E um ponto alto no mesmo lugar. Sendo assim, ó, a gente volta a repetir essa mesma carreira que a gente fez. E intercalando. Uma no quarto ponto, outra no ponto baixo. Então, vamos trabalhar. E aqui, a gente finaliza da mesma forma que a gente finalizou na carreira anterior. Então, vamos trabalhar aqui e a gente já volta. Já finalizei aqui a carreira, ó. Arrematei o meu fio. Que eu vou voltar a trabalhar novamente com o fio branco. Com o fio amarelo. Dou uma laçada aqui, ó. Pego onde eu trabalhei aqui, ó. Nesse do meio, do quarto ponto. Faço um ponto baixo aqui dentro desse. Dou uma laçada na agulha. E venho trabalhar no Vzinho que a gente trabalhou em cima do ponto alto. Então, vamos trabalhar aqui um total de nove pontos altos. Dois. Três. Opa, que escapuleu aqui. Três. Deixa eu puxar aqui meu fio que tá aqui enganchado. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Aqui, agora, ó. Eu vou inserir a agulha e vou fazer um ponto baixo. Dou uma laçada na agulha. Já venho para o próximo V. Trabalho nove pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Opa. Seis. Seis. Sete. Oito. Nove. Ah, dá uma arrumadinha assim, ó. Aí, você vem aqui, ó, no próximo espaço e fecha com um ponto baixo. Então, essa é a nossa carreira. A gente vai fazer essa carreira toda dessa forma. Trabalhando nove pontos altos e no próximo Vzinho, fechando com um ponto baixo. Quando eu finalizar essa carreira, eu volto pra gente finalizar o nosso trabalho também. Finalizei a carreira aqui, ó. Ficou dessa forma. E agora, a gente vai vir, ó, novamente com o fio branco. Ó, já arrematei meu fio aqui. Vai vir com o fio branco pra gente fazer a última carreira do nosso susplate. Ou susplá, ou suplá, tanto faz a maneira que você vai fazer a mesma carreira do nosso fio branco, ó. Com o nosso fio branco, ó, a gente vai vir aqui entre um, em cima do ponto alto e vai fazer um ponto alto. Ponto baixo. Vai caminhar aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco pontos baixos. Que aqui, esse quinto, é o nosso ponto central. Que aqui a gente tem nove, então, são quatro de um lado e quatro do outro e o quinto ao meio. A gente vai fazer aqui, da seguinte forma, ó. Vai subir uma. Duas. Três correntinhas. Vai vir na primeira correntinha, ó. Vai inserir a agulha e vai fazer um ponto baixíssimo. Vai subir uma, duas, três, quatro correntinhas. Vai vir nessa primeira e vai fazer outro ponto baixíssimo. Agora, faz novamente uma. Não precisa fazer essas correntinhas tão apertadinha pra ficar ruim pra passar. Senão, a gente demora muito pra fazer. Três correntinhas. Volta nessa primeira, ó. E faz um baixíssimo. Aqui, eu perdi a ponta, mas não quero perder o ponto. Ó, vamos recuperar. Agora, eu volto aqui, ó. Dentro do ponto baixo. E faço outro ponto baixíssimo, ó. Ficando esse piquinho dessa forma, ó. Aí, eu venho agora. Próximo ponto. Um ponto baixo. Próximo ponto. Um ponto baixo. Próximo ponto. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Próximo ponto. Um ponto baixo. E aqui dentro, ó. Eu venho, trabalho um ponto baixo em cima do outro ponto. E venho nos pontos altos, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. No quinto, eu vou trabalhar meu picô. Coroa, que chamam. Coroa de princesa. Que é os três picô juntos. Sendo que o picô segundo é com quatro correntinhas. Os outros com três, ó. Uma, duas, três. Venho aqui nessa primeira. Faço um ponto baixíssimo, ó. Faço uma, duas, três. Quatro correntinhas. Venho nessa primeira, ó. Insiro minha agulha. Faço outro ponto baixíssimo. Ficando aqui com dois picô. Agora, faço o terceiro picô. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, ó. Na primeira correntinha. E faço meu ponto baixíssimo. Ficando assim, ó. Com três picôs. Venho agora aqui, ó. Dentro do ponto baixo. Faço um ponto baixíssimo. Opa. Faço um ponto baixíssimo, ó. Dessa forma. E fica dessa forma, ó. Agora, venho para o próximo ponto. Faço um ponto baixo. Próximo ponto. Um ponto baixo. São os quatro pontos finais. E assim, eu vou trabalhar a minha última carreira do nosso bico. Nosso bico vai ser trabalhado dessa forma, ó. Aqui dentro, um ponto baixo. Olha só como vai ser, vai ficar esse bico. Então, eu vou contornar todo. Quando chegar aqui, eu volto pra gente mostrar como ficou o nosso trabalhinho. Olha só como ficou o nosso trabalho, ó. Já cortei aqui. Agora, eu vou fazer o arremate. E aqui, ó. Vou cortar a minha linha. Vou dar meus nós. E vou mostrar pra vocês direitinho como ficou esse trabalho. Vamos fazer aqui um acabamento perfeito, ó. Puxando esse fio pra dentro. E depois, vamos puxar ele pra próximo. Ó. Até sumir as pontinhas. E aqui, eu venho novamente, ó. Venho. Puxando nosso, nossa ponta até finalizar aqui, ó. Vamos lá. E assim ficou, ó. Nosso suplá. Eu vou falar pra vocês, pessoal, que talvez eu grave o porta-copo. Na próxima videoaula, pode ser o porta-copo que eu vou tá fazendo. Mas, se vocês não quiserem fazer, já fica só com esse suplá aqui. Mas, eu vou, provavelmente, tá gravando o porta-copo desse suplá. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse suplá. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.